Oi, oi gente, tudo bom com vocês? E aí, como é que foi o Natal de vocês, hein? Espero que tenha sido tudo bem. Hoje é meu último vídeo de caixa desse ano, né, de 2017. É a última caixa da Eudora também. Nosso próximo vídeo, eu acredito que já vai ser com a primeira caixa de 2018. Não pedi muita coisa, a maioria era pronta a entrega mesmo, pra aproveitar a promoção dos batons e dos lápis, porque, graças a Deus, eu vendi bastante batom agora, né, nessa última semana aí do Natal. E vou tentar vender esses daqui pro Ano Novo, pra, se Deus quiser, 2018 ter que manter nada em estoque, né, ou pouquíssimas coisas. Isso aqui é a minha nota fiscal. Eu sempre anoto isso aqui, ela já tá amassada, porque eu já tinha dobrado ela aqui no meio, eu guardo as notas, e eu sempre anoto aqui pra me saber se eu preciso conferir, pegar alguma coisa, né, eu já tenho aqui anotado, eu não tenho que ficar vendo, né, por data e tudo mais. Eu sei que esse aqui é o segundo pedido do ciclo 16, né, o segundo e o último, no caso. E esse aqui sublinhado, né, que é o lápis labial rosa valente, eu pedi três unidades dele e veio faltando uma. Então, tá aqui marcado porque eu tive que entrar em contato com a Eudora, né, pra poder pedir outro, né, pedir pra eles repor o que faltaram. Já fiz a solicitação, eles abrem um protocolo, né, verificam o que aconteceu e incorporam no meu próximo pedido. Entra como doação no primeiro pedido, né, que eu vou fazer. Levo até quatro dias pra poder resolver a solicitação. E depois, se alguém quiser saber como é que faz isso aí, só deixar aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo pra vocês, né, futuramente explicando melhor como é que faz isso. Eu fiz direto pelo chat, pra mim foi mais fácil, eu tava com o computador ligado na hora. No entanto, dá pra fazer pelo 0800 também. Esse é meu espelho do pedido. Saquinho, né, veio bastante porque veio pouca coisa na caixa, então veio bastante saquinho dessa vez. Mas como eu disse, aqui eu tenho de monte, porque eu guardo desde a primeira vez que veio. Então, eu tenho praticamente estoque. Vamos começar pelas amostras. Eu pedi, porque como eu disse, o meu primeiro pedido do ciclo 16 foi na CS, né. Vocês já viram, vou deixar o link passando aqui do vídeo, né. Então, lá não vende essas amostrinhas aqui, só no site a gente consegue comprar. É uma coisa ruim, eu acho que deveria vender também na CS, né. Mas enfim. Eu não consegui pedir dessas amostras, eu tenho delas em pronta entrega, eu quero vender. Mas eu não tive como divulgar pra todo mundo, porque no meu pedido do ciclo 15, que veio as amostras, veio três de cada só. E como eu não encontrei ainda o código desses flaconetes pra vender, o demonstrador de 4ml, eu não consegui achar no site, gente, o código. Eu tive que ficar com uma dessa daqui pequenininha pra me divulgar, né, pro pessoal. E aí, ou seja, eu só pude distribuir duas de cada, duas do Rosa Marcante e duas do Cabernet. Então, eu pedi três agora, né, desse aqui. Vem três unidades aqui, isso aqui, cada pacotinho desse é R$1,99. Vou deixar o código na descrição do vídeo pra vocês, quem quiser pedir, no caso, né. É R$1,99 não é preço de promoção não, tá, gente. É preço normal. E depois vocês vão pedir aí, né, enquanto vender a colônia vai ficar disponível lá. E pedi, né, pedi três do Rosa Marcante também, ó. Inclusive, já tá até aparecendo o código, ó. Tá focando bem hoje, graças a Deus. Eu tenho duas colônia de cada pra vender na pronta entrega. Pedi, é, demonstrador desse Reconstrói, pelo seguinte, eu tava com uns aqui que eu já distribuí. E agora, no ciclo 1, né, quem já tá com a revista aí. Quem não viu ainda, eu deixei disponível aqui no... Já fiz um vídeo da revista, vou deixar linkado aqui também no card aqui pra vocês verem. E vai ter promoção dessa linha Seage. E vai ter relançamento da ampola, né, que vai vir... Era uma caixa com quatro ampola, agora vai ser uma ampola só, né. Até mais bonita a embalagem. Então, eu quero vender, né, dele. Vou começar a divulgar, essa aqui é uma linha também que eu vendo bem. E aí, eu pedi três dele. Veio uma caixa. Essa caixa aqui, gente, é do Kit Cabernet. Eu falei pra vocês que lá na CS eu esqueci de enviar o código da promoção, da Premiere Digital. E aí, não deu pra eu me pegar a colônia em promoção, a Cabernet. E aí, eu peguei agora, né, no site lá com o código da Premiere Digital. Só pedi uma porque eu já tinha pedido uma dela, lá da primeira vez. E eu queria aproveitar, no caso, a promoção, né, do código lá da Premiere que eu consegui. Não esqueci de passar lá na CS. E também porque da Rosa Marcante, eu já tinha duas colônia. Eu pedi três, o meu fiquei pra mim. E a outra, eu... As outras duas eu deixei pra pronta entrega. Então, pra ficar duas de cada, né, duas à pronta entrega, eu fui e preferi pedir do Cabernet do que outro do Rosa Marcante. Pedi também um índice do Carmin, deixei já fora da embalagem, pra facilitar, né. É muito bonito ele. Eu fiz um vídeo aqui comparando os batons vermelhos. Vou deixar também linkado aqui pra Sando, pra quem não viu ainda. Que mostra bem como que é a cor desse batom. Ele é muito lindo. Isso aqui é pedido de cliente. Porque eu tinha uns em pronta entrega, comecei a divulgar, vendeu. E aí, ela queria, mas não tinha mais, né, só fazer pedido por... Só fazer pedido pela revista, mas aí ela pediu e veio. Inclusive, a minha caixa, gente, chegou com três dias de atraso. Não tá focando direito, mas esse é o índice do Carmin. E aí, tinha uma promoção que... Desculpa, meu telefone desligou. Tinha uma promoção que você pedindo um batom mate fixe, qualquer batom mate fixe, você levava um esmalte, tanto o roxo e o dora, que é esse aqui que eu pedi, ou o violeta icônico por um valor mais barato, ó. Ele é muito bonito, eu tenho o dele. Tô vendo, muito lindão. E ele sai muito, gente, muito, muito barato. Muito barato mesmo. Eu... É... Menos de cinco reais. Não vou falar o valor, mas eu sei que ele saiu menos de cinco reais. Como eu disse, tem gente que às vezes fica chateada eu falar o preço das coisas, porque nem todo mundo trabalha com o valor do catálogo. Mas essa era a promoção exclusiva pra nós, representantes. Não era pro consumidor final. E aí eu peguei dele, porque eu já tenho um mate fixe aqui roxo e o dora, pra fazer kit, né, dos dois, e ver se eu vendo agora na semana do ano novo. Pedi lápis labial, como vocês sabem, olha, bastante lápis. Como vocês sabem, tá uma promoção, tava, né, porque hoje já é o primeiro dia do ciclo 1 aqui no Rio. É uma promoção que você comprando, a cada batom que você comprasse, esse lápis aí é mais barato pra gente, né. Então, eu pedi alguns aqui pra pronta entrega e uns é pedido. Esse daqui, ó, ele sempre vem assim, é o rosa valente, se eu não me engano. É esse mesmo, é o rosa valente. Eu pedi três dele, mas só veio dois. Um é pedido de cliente e os outros dois seriam pronta entrega, porque... Tentar focar, não vai. Porque é uma cor que eu vendo muito. Ó, ele é muito bonito mesmo. Tem foto dele lá no meu Instagram. Eita, que travou aqui. Tem foto no meu Instagram, porque eu já divulgo, porque eu vendo bastante dele. Quem quiser pegar lá pra poder mostrar, pra poder vender, né. Ó. Tentar focar. Porque esse aqui foca quando quer, né. Então, veio só dois. Um eu já pedi, vou incorporar no meu próximo pedido. Esse próximo aqui, eu acho que é o vinho. É vinho ou alguma coisa que eu esqueci o nome, porque é tanto nome. É vinho persistente. Ó, não vai querer focar também. Ele é bonito também. Inclusive, eu dou dica pras minhas clientes de usar como batom, porque eu vi muita gente usando como batom. Eu, inclusive, eu tenho um desse nude, que eu uso como batom. É muito bonito. Tem uma cobertura muito boa e ele fica efeito mate. Esse aqui é a caixinha. Um persistente, eu pedi só um, porque eu já tenho um na pronta entrega. Esse daqui, ah não, esse aqui é a caixa do vinho persistente. Esse aqui é o quê? É do rosa valente, a outra. Esse aqui é do vinho persistente. Esse aqui é o vermelho destemido. Pedi só um também, porque todos foram pedidos de cliente. Eu fiquei sem nenhum aqui. É muito bonito ele. Já fica até como uma opção de batom diferente, né. Gente, desculpa se tiver escuro a imagem, porque aqui tá nublado, aqui chove muito. Eu já comentei isso com vocês. E só deu pra me gravar à tarde. Esse aqui é a caixa do vermelho destemido. Esse aqui é o nude essencial. Eu pedi dois desse nude essencial. Aí, agora foca. Não tá fora da caixinha já. Ó, bonito também. Esse aqui que eu tenho. Foi o único que eu fiquei também. Eu comprei quando lançou, mas acabei vendendo tudo. Eu tenho isso, sabe? Eu compro um negócio pra mim, mas se alguém aparecer querendo comprar, eu acabo vendendo. Aí tem mais um, ó. Nude essencial. No caso, são dois, né, essencial. Tem o Malva Transformador. Esse também é muito bonito. Essa aqui tá na caixinha ainda. Eu pedi dois, ó. Do Malva Transformador. Ele é assim, ó. Ele é bem bonitão. Ó. Eu amo esses lápis que vem assim, ó. Com a cor embaixo. Facilita muito a nossa vida. Principalmente que depois que dá tampado, tudo é igual, né? Aí, de batom, eu peguei dois desse aqui da linha... Da linha Edição Especial, né? Esse aqui é o... Ai, gente, deixa eu ler aqui fora. É o Vim Expressão. Também pronto, entrega. Se Deus quiser, eu vou vender tudo agora, essa semana. Olha, ele é bem bonito. E esse aqui também é o Rose Inspirador. É também um... Dessa linha aqui é um dos que eu mais vendo. Eu pedi um outro, né, no meu primeiro pedido, que já vendeu. E aí, teve pessoas que quiseram dele, queria até na hora, mas não tinha. E eu, por isso que eu pedi mais um dele. Pra ficar aqui, pronta entrega. Eu vou até oferecer pra essa menina que queria e não tinha aqui na hora, né? Se ela não tiver achado com outra. Tem um... Rosto Impulso. Pedi tons de roxo, gente. Porque esse em roxo, vocês sabem, vai ser a cor de 2018. Esse aqui é o Rosto Impulso. Ele é muito bonito. Então, mesmo que eu não vender agora, né, pro começo do ano... Eu sei que, pessoal, quando começar a propagar mais essa questão do roxo, aí todo mundo vai vir procurar. E aí, como eu comprei agora na promoção, eu tenho até um lucro melhor eu vendendo pelo preço normal. Esse aqui é o Rosa Marcante. Rosa Marcante também é uma cor que eu vendo bem. É uma cor bem verão. Por isso que eu pedi dele. Gente, desculpa, porque eu não quero focar. Isso aqui é uma benção. Ao todo foram 10 batons pra aproveitar a promoção. Quem fez pedido aí sabe que comprando a partir de 10 no idade, a gente pagava mais barato no batom. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui é o Tulip. Tulip é uma cor libra. Ótimo pro dia a dia, sabe? Esse aqui é o... É o roxo desejo. Esse aí focou, né? Também bonito. Mas ainda gosto mais daquele outro roxo imposto. Eu sou meio suspeita porque eu amo roxo, sabe? Esse é o Nude Vitória. O Nude Vitória é dois, porque um é pedido de cliente, o outro é pra ficar pronta entrega. E ele veio assim, ó, com essa pontinha. Não sei se você vai focar. Mas veio com essa pontinha quebrada, assim, ó. Ficou, gente, eu desmota aqui. Eu tive que parar o vídeo, gente. Tá difícil pra gravar um vídeo hoje. Esse aqui é o Marrom Destaque. Pedi mais um. Eu tenho um dele ainda na pronta entrega. Eu pedi dois. Como eu já falei, é a cor que eu mais vendo. Então, eu tive que pedir mais, né? Pra deixar aqui na pronta entrega. Também não quer focar direito, né? Mas é a cor que eu mais vendo. Antes de ter ele, era o Cabernet. Esse aqui é o Vermelho Adrenalina. É pedido de cliente. Esse é o Vermelho, mas puxado por laranja. Tem foto... Aliás, todos esses botões que eu mostrei aqui tem foto no Instagram. Ele aqui, ele não parece tão alaranjado. Se bem que eu acho que dá pra ver sim. Mas ele é bem laranja mesmo. Ele fica muito puxado por laranja. Então, não é uma cor que eu venda muito, sabe? Então, eu não pego pronta entrega. Procuro ter em pronta entrega as cores que eu mais vendo. E esse aqui é o meu de Vitória, que eu já mostrei pra vocês. Que é dois, né? Um é pronta entrega e outro é pedido de cliente. Eita, que negócio não quer abrir. Deve estar empirrado aqui. Às vezes... Ah, foi. Também, ó. Vem com a pontinha amassada. Eu não sei o que acontece com esses batons. Que às vezes vem com a pontinha quebrada, a pontinha amassada. Tô abrindo ele agora, gente. Vocês viram que tava até emperrado, né? Mas às vezes acontece disso. Mas eu vou reclamar se caiu da hora. Porque às vezes o cliente pode achar... Principalmente se é cliente novo, né? Pode achar que a gente usou o batom, né? Que mexeu no batom. Não sei. Porque como não vem lacre nenhum... Não tem como o cliente adivinhar, né? Que o produto já vem assim. E foi isso, gente. Meu pedido de hoje. Como eu disse, é o... Olha a bagunça. É o último pedido do ciclo. A maioria é pronta entrega, como vocês viram. A gente se vê agora no próximo vídeo de caixinha só. O ano que vem. E eu quero desejar aí vocês um feliz ano novo, né? Que 2018 seja abundante, né? Seja próspero. Não só na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida financeira, né? Que Deus abençoe as nossas vendas aí. E que 2018 seja o nosso ano aí de prosperar, né? Novos sonhos, novas metas, novas possibilidades. E é isso, gente. E muito obrigada, né? Por assistir ao vídeo. Beijão e até o próximo. E aí Obrigado.